Fala galera! Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro. Fale amigo e entre! No vídeo de hoje eu farei um unboxing top da famosa espada ferroada que pertenceu a Bilbo Bolseiro, Frodo Bolseiro e até mesmo ao Samwise Genji. Eu comprei essa espada no Mercado Livre na loja do Henrique chamada Josala 7. Lá vende diversas espadas e outros produtos relacionados a filmes e séries. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo, botãozinho vermelho aqui embaixo. Também já peço que você deixe o seu gostei, isso me ajuda muito na divulgação para que você também não esqueça até o final do vídeo. Eu já fiz um vídeo falando sobre a espada ferroada lá na Taverna Medieval. Ficou muito top! Depois confiram, o link está na descrição e no final do vídeo. Sem mais demora, vamos ao unboxing! Vamos lá galera! Essa espada aqui é muito grande, né? O tamanho dela aqui, pelo menos a caixa veio bem grande assim. Nem cabe direito aqui no quadro, mas vamos tentar fazer esse unboxing aí gigante. Diretamente lá do Mercado Livre. Vamos lá! E aí E aí E aí E aí E aí Tem um cartãozinho aqui, né? Do Henrique Vocês estão preparados? Olha só galera Que top! E aí 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 Olha que top meu Nossa Surreal Bem pesada, viu? Um parafuso aqui, aqui é o suporte né, suporte de parede e o louco. Vale a pena deixar claro que essa espada não é afiada e serve somente para decoração. Mais uma vez eu agradeço ao Henrique do Josala 7 por ter dado um desconto legal aqui para o canal e depois enviou um suporte de mesa para a espada. O link da loja dele está aqui na descrição, tem diversos produtos e muitas espadas. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de deixar seu gostei e de se inscrever no canal. Acesse a loja do Bolseiro e adquira já essa camiseta linda aqui que eu estou usando, dá uma conferida lá, tem todos os tamanhos. E também vocês vão encontrar lá alguns livros, como por exemplo, o Dom da Amizade e os livros do Lewis. E é claro, também tem a biografia oficial do Tolkien. Para a compra dos livros, use o cupom de 10% de desconto, BOLSEIRO10. Curta a página no Facebook e siga o Bolseiro lá no Instagram. Os links estão na descrição. E também na descrição estão os links dos parceiros e dos amigos do Bolseiro. Segue a galera lá, hein? E eu não conheço metade de vocês como eu gostaria e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que vocês merecem. E aí 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 E aí